Música Vai começar aqui, arrumar as roupas Isso aqui é só uma partezinha, não tem mais Eu só vejo que vai se embora do nosso país Boa noite pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui fazendo um vlog aleatório E final de noite, aqui estamos com o nosso chefe Está aqui fazendo umas comidas A Manila está aqui preparando uma pizza Seus últimos dias aqui em São Sebastião Ele já está indo embora E está passando acho que mais um ou dois dias aqui no máximo E aí vai para o Marcelo, passa um tempo lá e depois ele vai embora Música 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 Que está aprontando aí Nila Passa-me umas panquecas Hummm, peixe boas E aí Nila, está fazendo o que aí? Hã? Estou fazendo o que aí? Estou descansando, nada Música Música E aí, e aí vai fazer pizza? Ah sim, estou fazendo a massa já Música Música Tem o segundo processo da massa já Música Muito bem Música Música E vai fazer duas pizzas? De que? De que, mamãe? Como de que? E aí, Lila, o que você achou desse período aqui que você morou em São Sebastião? Tranquilo, né? Oi? Tranquilo! Tranquilo? Acho que você vai sentir saudade? Vai sentir saudade de ir pra feira todo sábado? Ah, da feira sua? Ele gosta muito de ir pra feira, gente. Tá aqui preparando uma pizza. Por que eu botei isso na parede? Mas é brega, né? Fala sério. Agora eu vou pra feira sozinha, não vou mais ser Lila pra escolher as coisas comigo. Ah, eu também sei escolher, também sei escolher muito bem. Não é não? Concorda comigo? Ah, da feira... Ah, da feira sim. Você gosta não é de escolher lá as coisas da feira? É. Ah, também vou sentir saudade de ir pra feira com você, de ficar tomando caldo de cana, tomar água de coco na feira. É legal. Agora eu sei que na verdade é o único lugar onde ele vai realmente sentir mais saudade é da cozinha daqui. Porque é onde ele gosta de passar mais, tem? É capaz de ele sentir mais saudade da cozinha daqui do que de mim mesmo. Se rala aí é complicado, não é não? Rala é trabalhoso. Por que isso é um plástico? Eu acho que é um de aço, né? É, eu vou comprar um de aço. A gente vai ficar tão solitária aqui, minha vida sem Lila vai ficar tão estranho, né? Espero que eu consiga me acostumar. Vai ficar bem esquisito. Já me acostumei muito com a presença dele aqui, né? É... não é um período, né? Uma fase de tentar me adaptar aí. Olha a nossa pizza como está bonita, gente. E ele continua aqui. Continua aqui os trabalhitos. Hummm... Dá com uma cara boa, hein? Esse molho aí, né? Eu vou ficar andando a viz. 3.近ais 4. alternating 5. long 5. custom 6. long 7. long 7. long 7. long 8. long 8. long 9. long 7. long 10. long 8. long 11. long 11. long E quem foi a ideia de botar esse negócio aqui na parede? Foi sua? Qual? Esse negócio aqui na parede foi você que colou ou foi eu? Foi você, não foi? Foi bom. Ele gosta desse sereia aqui porque sabe como é ele gosta de sereia cheia de açúcar. E agora a melhor hora, hora de saborear a pimenta. Hum, que delícia! Tá com uma cara linda, gente. Agora vamos saborear a pizza, né? Continuar saboreando, já deu uma mordida que tá muito boa. Hum, gente, tá muito delícia, tá vendo? Tá muito boa mesmo. Olha o tamanho de fato que eu come e corta. Eu sou muito boa agora. Filma eles. Olha o tamanho. Esse foi o nosso vlog aleatório de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. É nosso despedidinho aqui do final dos dias úteis aqui de São Sebastião. Até a próxima, gente. Não esqueça de deixar o seu like aí, de se inscrever aí, de curtir e compartilhar com seus amigos. Tem muito conteúdo aí para ir lá nas playlists e acessa. Tchau.